Vou dar 4 de 2, cara, não tem problema. O TAC é muito estrela, cara, nem foda não. Tava busquinho. Vai falar não, hein, TAC, caralho. Tá bugado, seu Mikkel, popão. Popão. Oi, alô, a porra. Eu tava botando sozinho, mano. Sim, tava ativando, hein, seu Mikkel, que foi essa? Que merda, tava mutado aqui, velho. E here's me. Ah, meu Deus. Nossa, ele tava na direita, mano. Ah, Hulk é bom, Hulk é bom. É, o cara que era atacante agora é na defesa, né? O mundo dá voltas. Isso aí também, né, cara? Pelo que é verdade, o Itajera Ashe, com o El Capitão pela defesiva. Agora é a Xzão de novo, filho. Eu tô vencendo o ataque, agora eu tô aí, ó. Dentro do bom, capirando, ficando balinho. Tô de a Xzão de novo, espera até eu pegar o ritmo. Ah, eu vou lá. Calma lá. Apoia, apoia, apoia. Essa classe é muito rápida, velho. Eu não gosto de ataque 3 speed. Nossa, o cara passando ali, velho. Vamos lá, cara. Olha o C4, ó. Pegou o pulso, pegou, velho. Você tem um TK, velho. Eu, você tem TK não? Tem um TK, tem um TK. Tem um TK aqui, velho. Tem um TK aqui, velho. Nossa, que balinha, sério. Eu sou muito opora, velho. Tem um TK. Nossa, o que tá acontecendo, velho? Resbala, resbala. Ah, eu comi o aquário ali. Vou plantar, vou plantar. Dendo bomb? Não lembra, não lembra. Ah, deu outro bomb. Tem um TK aqui, velho. Só o super fire aqui, ó. Nossa, esse drop aí, capa. Drop eu só agachei, só, mano. Vai ficar agachoso assim, senão? Aquele na tela, mas o nosso pilhete todo ali, ó. Tem um TK aqui, velho. Ai, papai. Olha esse quick. Tem vaga na Nyx Erebo. É muito bom falar Nyx Erebo, cara. Eu tô ligado que tem um acento e é Erebo, tá ligado? Mas Erebo é muito melhor. Erebo é da hora também. Acho melhor falar Erebo. Erebo. Ô, não me peranquecar o Snaf, mano. Vou tá pescar. Tira sem querer. Foi isso não, né, gente? Dei um tiro em cada um. Ah, não dei do Bandit? Que isso, velho. Que isso, cara? Que isso? Que nada, velho. Ninguém. Que isso? Ué, mano. Cara, Júlio. Olha onde ficou, mano. Que Júlio, velho. Foi ele, foi ele, foi ele. Olha onde eu tô. O cara já tem uma desculpa pré-estabelecida, já. Tá ligado? Não tenho mais, velho. Puxa. Tem um cara ali, ó. Nossa, tem um ainda. Tem, ó. Olha o Vag. Tem cara que ira embaixo, viu? Tá ligado, tá ligado. Tem não, tem não. Vou botar o saco, né? Beleza. Achei que era um drop shot, filho. Tá ligado? Ajuda aí, Vag. Tem mais um ali, mano. Olha o corpo de novo. Esse corpo tá pulando aí, filho. Tá ligado. É, tem viagem, velho. É uma da hora. Olha aí, cara. Olha só o corpo de novo. Me fuder com a pizza, mano. Nunca mais, viu, mano. Aquela pizza. Porra, não. Aquela pizza ali. Nossa, a pizza que ela se comeu lá na morada. Tava ruim mesmo, velho. Oh, maior saudade de vocês, mano. Ela também tem, mano. Nossa, que malo, mano. Podia todo mundo morar em São Paulo, não moro. Não é, velho. Oh, nossa, eu trobar direto, tá ligado? Sim, velho. Não, eu ia. Não valeu, eu ia. Não valeu, eu ia sair do final de semana, filho. Eu e o que saí do final de semana, filho. Eu quero saber. Eu quero saber de você, não, mano. Eu quero saber vaguão. Ô, caralho. Nossa, eu vou te banir dos TS, mano. Tá de mim, quem? Mas ano que vem ninguém vai se mudar, não, mano? Por causa do combustível, será? Mas tem vaga e vamos morar aí? Opa, tem vaga na Nick Zerebo? Sim. Se tiver, eu moro. Se tiver, eu moro. A partida eu vou gravar. Beleza. Agora tá ficando aqui todas as armas da esta mão, velho. Piquei. 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 Ei, o cara roxou! Que isso? Que isso, velho. Ele te matou também? Não! Mano, você deu... Aplote nessa. Aí, Júlio, aí mesmo 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 Júlio. Pó, você tá roubado aí, aí mesmo Júlio. Que que é que esse cara fez, velho. Vamos morrer pra ele, aqui ó, não. Sabia?! Eu sabia, moleque! Ah, tá pegando pô, pô. Não, tá pegando pô, pô. Tem um Ep não, um Wagner ali. Vagner! E... Sabia que ele iria fazer essa play Que porra é essa, cara? Bora o baile Ei, mano, você vai gravar? Caralho, 0 barra 2 Vai gravar, mano? Agora, agora eu vou Também vou, também vou Também vou então, vai Não, não vou Quartão, quartão Sabe que?